A partir de agora é um afronto de verdade Aê, o fevo e o acorde a partir de agora Terror nenhum querida, terror nenhum Final de semana ela tá dentro do baile Pedra na linha ela não quer saber Quem conhece sabe que ela só falta quando amanhecer Discutiu com o seu ex e agora não tá nem aí Tá embrasando todo dia, tá bebendo até cair Todo dia ela pede uma dose, cansou de ser mal amada Viva sem amor, pra não ficar sem cachaça GW que tá cantando, pra tropa das abusada Eu avisei DJ Deizinho é o brabo de novo Final de semana ela tá dentro do baile Pedra na linha ela não quer saber Quem conhece sabe que ela só falta quando amanhecer Discutiu com o seu ex e agora não tá nem aí Tá embrasando todo dia, tá bebendo até cair Todo dia ela pede uma dose, cansou de ser mal amada Viva sem amor, pra não ficar sem cachaça Viva sem amor, pra não ficar sem cachaça Eu avisei DJ Deizinho é o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo